Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal. Então, hoje eu vim cortar o cabelo do maridão aqui ó, na quarentena né, como não tem cabeleireiro para cortar o cabelo, tá fechado por aí, então ó, maquininha, tem dois pentes aqui, um pequeno e um grande. Tem duas tesouras também não profissionais aí ó, duas tesouras para a gente cortar, então a gente vai cortar, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como que vai ficar, tá legal? Espero que vocês gostem do vídeo, vamos ver como vai ficar, vai ficar bom? Aí se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos cortar então? Então vamos começar então, vamos ver se vai ficar bom né? Vai ficar bom Dan? Vai, vou. Depois ele vai usar boné para trabalhar. Açaí. Vamos lá Itália. Ah, espera aí, espera aí. Então pessoal ó, a gente vai escolher os pentinhos tá? Ó, tirei a capinha, aí do lado a gente vai passar quatro. Quatro, quatro, deixa eu ver. A gente vai passar a maior que tem, tá? Isso, é a quatro, eu acho que é quatro e meia essa daqui. Então a gente vai passar essa daqui, tá? Dos lados. E em cima vou tentar cortar com a tesoura, vamos ver como vai ficar, tá bom? Então pessoal, ó, a gente, ó, eu escolhi a máquina, a, né, quatro e meia aqui, é a maior que tem, tá cortada. A Ana Laura tá ali, ó, vendo o papai cortar cabelo, Ana Laura, tá ali o papai cortar cabelo? Vai? A Ana Laura tá com o posteiro no nariz, ação, tá com alergia, né? Então pessoal, agora a gente vai começar a cortar, tá? Não coloquei nenhum pano, papai, depois você vai ter que ir no nariz. Olha pra cabelo. A cabelo já é dele, velho, sabe? Nossa. Ai, que medo. Ai, que medo. A gente vai ter que passar a tesoura aqui, ó, porque não quer pegar a máquina, não quer pegar. A gente vai ter que passar a tesoura aqui, ó, porque não quer pegar a máquina, 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 não quer pegar a máquina. A gente vai ter que passar a máquina, não quer pegar a máquina, não quer pegar a máquina, não quer pegar a máquina. E, como você já tem que passar a máquina, não carrega. Não, não sei azelda. Não vou vir aqui. E, como você consegue fazer? Eu estou fazendo a gente aqui. É isso aí, meu Deus. Eu tenho que ver. Não, eu não vou pegar um perigo, mas não vou pegar o perigo. E aí 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 Tchau! 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 A gente vai cortar essa parte aqui, tá? A gente vai cortar essa parte aqui, ó. Eu achei um pentinho dentro da caixinha da maquininha e com essa tesoura. Vamos ver se eu vou usar o pentinho ou se eu vou cortar com a mão mesmo. Vamos começar com a mão por enquanto. Ai, meu Deus! Fala que a beleza é. Opa! A tesoura não tá cortando nada? Tá fácil! Ai, a tesoura não tá querendo cortar muito. Deixa eu ver se... Ai, que medo de cortar o... Tá bonito? Tá bonito? É? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Ah! Nossa! Directa a casa. Ainda que eu falo para eu! Eu toquei socorro. Ahhhh! 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 A gente vai dar um pouco aqui. Ahhhh! 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 Nossa Senhora... Estou tomando banho na cadeira... Oi Ana Lara, vai estar cortando o cabelo do papai. Não está ficando bonito não, está assim, olha bonita, olha aqui, ela está com medo, ela não gosta de gente careca, está ficando bonito, fica no gato, fica no gato, fica no gato. É. Oi. Olha, cai aí, olha. Está ficando ruim assim, Gabriel? Você está toda risada? Está, estou com serpenteia, não? Não, estou com serpenteia, eu falei que não estava ficando no bar. Olha pessoal, a gente terminou de cortar vocês, viram eu cortando tudo, olha como ficou, eu acho que ficou bom. Vira em volta, pai, para ver abaixo, olha, eu fiz o pezinho, né, eu gravei, fazendo mais ou menos um pouquinho aqui, tudo, tá? De graça ficou. Muito bom. É isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, a Ana Laura não para de chorar porque ela não quer que a mamãe corte o cabelo do papai. E é isso aí pessoal, olha, cortando o cabelo do maridão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.